Fala rapaziada, aqui de novo pra vocês, estamos aqui rumo a São Paulo, Olímpia Brasil Competição do Vitinho, muito conteúdo e principalmente essas resenhas que eu sei que vocês gostam de ver Então tudo aí pra vocês, acompanhem, fiquem ligados, tamo junto A gente tinha que ter que pegar essa câmera antes pra mostrar o nosso cameramen ontem Foi emocionado no show do L7, 45 ligações pro cara acordar Que que tá rolando aí mano? Atualização ó, vamo tá bem fi, tamo na estrada aqui, peso quase batido, mas vai passar fome ainda hoje Vai passar fome hoje Era pra sair 5 horas né velho Te dei uma hora a mais de sono velho Sono Te dei uma hora a mais de sono velho Pra você também, você devia me agradecer mano Teve 44 ligações Cadê? Mostra aí 21 mais 3 Que isso Aí queria falar comigo mesmo hein Tô prendendo linguiça temperada pro nele Olha, a linguiça minha é boa É a ele Que menino qualquer formiguinho que arrega pro seu buraco você nem vê cara É a ele mil vezes Deixa ver se eu acho o meu irmão, vou mostrar pra você o meu irmão O meu irmão faz físico turismo Vou te mostrar meu irmão Ele é físico turista Peraí deixa eu ver a foto dele Você deve conhecer ele A foto Olha o fresco que ele é Para a luz Pela onda cara Fiz coragem toda Fiz coragem Fiz coragem Fiz coragem Fiz coragem Já estou 42 ligações Mano é sério De novo isso mano De novo Ô mano de novo Caramba Vocês estão enchendo meu saco faz 3 horas de suja Aí ó 2 horas de atraso já Já tava meio dia Pelo amor de deus mano Você ta falando sério? Sério Ô mano então tá Eu não vou gravar mais não Pelo amor de deus mano Eu ta enchei meu saco já Tá levontado Tô levontado Show da Xuxa Vou te pegar bolado Não ligo Quer deixar no sigilo Eu deixo Quer vir pra minha base Eu quero Então Entra na nave Ó Arranhou minhas costas Quando eu passei caminhado Não como que é isso? 3 anos Caralho Você escutou ontem Fala baixinho Ai preto Olha pra mim Ai preto Fala meu nome Já é preto Já é preto Já é preto Encheu a boca Com o botão Sai E aí Quer comer pão com linguiça? Só linguiça não É É É É ele Top 3 Classic Physique Polêmica Sipa Quem vocês pensam que são? Sipa E Cara Acho que O Anse Vai superender Bish E vai ficar em segundo lugar Ramon Zé de Spiro E o Ramon Dino Não que eu torça contra o Ramon Falando que eu acho que vai acontecer O que eu acho Não é o que eu quero É O Ramon vai pra terceiro lugar O Ramon vai pra terceiro lugar E tu Pra mim Sipan Ramon em segundo Ramon em terceiro Ramon em terceiro Vamos lá Ó Essas foram as previsões do Olimpia Com treinador Lucas Inere Seu atraso foi pago com juros. Três horas da tarde, mano. Isso é louco. Vamos ver como está o homem. Nós vamos dar uma descansada devido ao atraso do nosso cameraman aqui novamente. Dá uma bondade em treinar a noite. Penúltimo treino, provavelmente. Vamos ver como vai estar o físico. Vamos embora, marcha. O cara vem pra cidade grande que eu comentei a saltar, não. Cidade grande é normal agora. Onde que a gente está? Aquilo é quebrado? Onde nós estamos indo? Fala tu. Fala da porra do carro. Panorama do bairro aí. Só com quem falou que é mais tranquilo pra deixar o carro estacionado. Será que deixa ou não? E aí, deixa o carro estacionado ou não deixa? Não deixa. Quer deixar hoje mais ou menos? É. Fica R$20,00. R$20,00 até as 8,00. Depois das 8,00 mais 15,00. Vai R$20,00. E assim vai. Mas pode deixar aqui a noite, virado. Demorou. Fechou, fechou. E abre que horas? 6h30. Valeu. Obrigado. Eu não deixava o carro ali, naquele espaço entre os dois carros. Primeira vez que o Vitinho fica flat na preparação. Mas é um sinal de que tá puxando cada vez mais o físico. E igual eu falei, quanto mais puxa ele, mais o físico fica encaixado, entendeu? E a gente fez aquele enabore. A gente enabore só pra testar aí no nacional, né? No nacional bom. E velho, a gente começou a puxar. Falei, carai, velho. Só mais 5kg, só mais 4kg. E foi ficando melhor, ficando melhor. Vão na clássica, vamos. Aí hoje, até assim mano, deixa eu contar. Aí ó, 400g, 500g, né? Meio quilo pra tirar, até amanhã. Suave. Pra subir bem. Não, aí pesou. Às vezes até começa a carbar, vou ver com o Tuxê hoje. Ver se a gente vai treinar mais tarde, levar a Letra no Vitinho pra ver. E é isso rapaziada. O homem foi avaliado, foi elogiado pelo Ruff Diesel. Cadê? Vamos ver pra nós. Então, chama. Ruff Diesel. Clica aí em cima pra lá no TV. Crazy. Clica aqui pra você ver o estagano do homem. É o próspero. Aqui ó. O bagulho é louco, tamo aprovado. Vitinho é um cara da linha, a gente ia postar na linha dele na Bodybuilder. Só que nós vamos postar agora na Classic e na linha, tá ligado? Então vocês fiquem ligados aí que essa porra foi um bagulho louco. Daqui a pouco treinão. Treinar a noite ali. Agora o coach vai dar descansada também que tá virado. É isso aí. Bora. E aí Vitinho, como é que tá? Preparação? Tá. A fome já tá batendo. Tô cansado também. Mas essa reta final toda eu fiquei sem cargo. Umas duas horas de cardio. O treino foi cada vez mais intenso. Mas assim, não arreguei. Agora que eu tô olhando esse carb up inteiro aí. Que tá batendo toda a vontade. Mexe com o psicológico, fala tu. Mexe, mexe, mexe. Mas daqui a pouco ele vai ser bem aproveitado, né? Com troféuzinho do lado então, esquece. A gente tá trabalhando duro pra isso. Mas aqui eu já deixei tudo organizado pro carb up. A gente comprou antes, né? Deixar tudo esquematizado pra não precisar ter esse estresse de sair e poder comprar. Lógico que faltou algumas coisas, mas a gente já pontuou e já resolveu. Tem algumas coisas aqui na geladeira também. Tipo, nada. Nada mesmo. Só deixei organizado. Getorei, leite de amêndoa, abacaxi, tilápia. Tem salmão ali também que eu vou pedir pro Lucas fazer. Porque a vez que eu fiz salmão, ó. Então você tá me levando salmão, hein? Capricha nesse aí, hein? Capricha, capricha. Mas é isso aí. Bora que bora. Tchau.